O que é o Ricardo Maduro? Assopra, e agora se aparece um monte de desenho em preto e branco, agora sim, imagina que eu tenho a cor vermelha, a remessa, a cor amarela, a remessa, e a cor azul, a remessa, essas cores, as três cores, são as três cores primárias, quando essas cores se misturam, elas formam toda a gama de cores do arco-íris, você sabia disso? Não, imagina agora, pegamos o vermelho, o azul, o amarelo, balançamos, assopra, agora sim, o livro, todo colorido, agora o mais incrível, vamos pegar esses desenhos, dobramos, guarda com você, coloca embaixo do travesseiro, para te dar sorte, porque aí eu já fico com o livro novamente branco, e posso fazer ele para outras crianças também, ok? Obrigado. 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 Obrigado.